Oi, oi gente, vídeo novo aqui no canal e hoje eu vim aqui trazer a TBR do mês de abril todos os livros que eu tô pretendendo ler no mês de abril, não sei se vou conseguir mas enfim, são os livros que eu pretendo ler nesse mês e espero que seja um bom mês Bom gente, antes de começar o vídeo, só queria poder falar que tem muita gente nova chegando no canal então eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo, tem muita gente conhecendo o canal pelo vídeo do Kindle sobre a atualização, então assim, fico muito feliz mesmo espero que vocês gostem do conteúdo, das coisas que eu faço aqui e tal, adoro ter um vídeo com vocês então comentem bastante aí o que vocês acham sobre os livros que eu tô falando porque eu adoro interagir com vocês e enfim, é mais ou menos isso e se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui do nada, nem sabe o que tá fazendo aqui direito eu sou a May do canal Mayweeds, eu produzo conteúdo literário pra várias redes sociais como Twitter, TikTok e Scooby no Twitter eu sempre interajo muito com vocês lá, adoro conversar com vocês sobre tópicos diversos Scooby eu tô sempre atualizando tudo, tim-tim por tim-tim do que eu tô lendo e no TikTok eu posto até 4 vídeos por dia, então assim, eu posto vídeos de humor vídeos falando de assuntos mais, assim, um pouco mais interessantes, indicando livros enfim, então tem bastante conteúdo aí pra seguir, se gostar de mim já vai seguindo aí as minhas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo na descrição então é só baixar um pouquinho a descrição que vocês vão achar lá mas se vocês não quiserem descer até lá embaixo na descrição é só assistir o vídeo até o final, normalmente, bem tranquilinho que no final elas vão aparecer aqui na tela bom gente, então é o seguinte, nesse ano eu tô lendo bastante coisa assim, eu tô até um pouco impressionada porque ano passado não tava assim o meu ritmo de leitura ele começou muito bem nos primeiros meses, mas depois caiu, assim, só ladeira abaixo então eu tô bem animada com esse ano por causa que eu tô conseguindo ler bastante coisa então pro mês de abril eu decidi dar uma ousada e eu coloquei 10 livros na lista e assim, né, já vou avisando aqui, né, que provavelmente eu não vou ler 50% deles mas é uma esperança, né, é uma lista que, assim, na minha cabeça seria o mundo perfeito mas, né, como a gente sabe tudo na vida nem tudo dá certo então vai ser só um planejamento meio por cima não sei quantos desses eu vou ler, não sei se realmente vai acontecer ou não não sei se amanhã eu vou perder a vontade de ler algum desses é só uma especulação, digamos assim então vamos lá, gente, o primeiro livro que eu botei nessa TBR para abril é Misery Misery é da Stephen King que eu já estou lendo então eu botei ele primeiro na lista por causa disso, porque eu já tô lendo o livro e Misery, gente, eu estou viciadíssima em Misery, tá? eu já vou falar pra vocês que, pra quem não conhece, esse livro aqui é um livro de suspense barra horror e em Misery ele vai tratar sobre um escritor que ele acaba de escrever o seu livro novo que ele acredita que vai ser seu best-seller, assim, que vai render prêmios pro livro dele e como ele tá muito feliz, né, muito estasiado e tal ele toma umas ali e sai pra dirigir, porque ele decide que ele quer ir pra outra cidade ele quer curtir um pouco, ele quer, né, quer dar uma extravasada só que você já deve imaginar que não combina muito dirigir e dar uns gorô, né? então você já imagina o que acontece, ele sofre um acidente só que alguém encontra ele e ajuda ele, salva ele daquele acidente quem ajuda ele e salva ele é a nossa psicopata, é a Annie Wikes e ela é a fã número 1 deles, até aqui atrás, sua fã número 1 e assim, gente, a Annie Wikes é muito fã desse escritor e ela ama muito tudo que ele faz só que, principalmente, ele ama a série de livros da Misery e esse escritor odeia a série de livros da Misery que ele mesmo escreveu porque foi a série de livros que estourou ele mas, ao mesmo tempo, ele tá cansado, ele quer fazer outras coisas então ele matou a Misery no último livro que ele lançou e para o infortúnio, né, do nosso querido escritor Annie Wikes é meio pirada das ideias ela é louca, assim, até o momento eu ainda não sei o que ela tem eu não sei o que aconteceu mas ela tem um histórico de julgamento, assim, de crime e então, quando ela salva ele desse acidente ela vê a carteira, né, procura saber quem é algum número de telefone, alguma coisa assim e ela vê que é o escritor favorito dela e então, mais ou menos, aí começa ela vai deixar ele em cativeiro na casa dela e ela não gostou que ele matou a Misery porque era a personagem favorita dela dos livros dele então ela vai obrigar ele a escrever outro livro de Misery e vai obrigar ele a reviver ela alguma coisa, ele vai ter que dar um jeito de reviver a personagem que ele matou e assim, gente, vocês devem estar imaginando, né ele fica num quartinho da casa dela é um lugar muito afastado os únicos vizinhos que ela tem fica, tipo assim, a milhas da casa dela e ela odeia os vizinhos e os vizinhos odeiam ela então, assim, é uma coisa muito, muito agustiante e pra piorar a situação ele quebrou as duas pernas então, assim, ele não consegue andar ele tá, tipo, totalmente deformado e ela, né, pra ajudar tá dando um remédio que se chama Novril não existe na realidade, né o Kim até escreveu aqui antes de começar o livro o Novril não existe na realidade mas é um remédio que ele inventou e esse remédio causa dependência química então, o cara, além de estar todo fodido numa cadeira de roda tendo que escrever uma história que ele odeia que ele não quer tendo que dar um jeito de reviver a personagem que ele matou com essa louca psicopata em cima dele, né ainda por cima ele tá viciado nesse remédio então, assim, gente, é muito agustiante é muito legal é, assim, é incrível eu tô amando muito e é um livro que você pega pra ler você não consegue parar é, assim, é viciante enfim, eu tô gostando muito eu tô na página 156 e é um livro de 360 páginas eu acho, por aí então, assim, eu tô gostando bastante é o terceiro livro do Kiki que eu tô lendo e eu tô gostando muito então, assim, fica a indicação bom, gente, o próximo livro que eu botei nessa lista é um livro que vai ter surpresinhas aqui pro canal eu vou fazer um quadro pro canal com esse livro seguinte, né faz um tempo que eu não faço e que eu gosto muito de fazer mas que é um pouco trabalhoso mas eu vou fazer sim porque esse merece esse livro em questão é Spanish Love Deception e eu não vou dizer exatamente o que vai vir aí mas eu vou fazer um vídeo especial com um tema especial sobre esse livro porque esse livro está vindo para o Brasil sim, senhoras o livro está vindo para o Brasil em maio pela editora Arqueiro e o nome desse livro em português ficou Uma Farsa de Amor na Espanha gente, esse livro estourou muito lá fora sério mesmo foi um dos livros, assim, junto com The Love Hypothesis foi o livro que mais estourou, assim, nos últimos meses do ano passado no TikTok então, assim, na gringa tava estouradíssimo era o livro, assim, que mais vendia que as pessoas mais estavam falando então, como ele tá vindo pro Brasil eu decidi fazer uma coisinha um pouco diferente, né dar uma farofinha diferente, né fiz um quadrinho que eu já fiz aqui no canal antes mas que fiz com poucos livros então, eu vou começar a fazer mais e esse vai ser a volta do quadro com esse livro do Spanish Love Deception bom, gente, então sobre o Spanish Love Deception eu não sei muitas coisas sobre ele eu sei bem o básico por causa que eu procuro não saber muito a fundo do livro porque eu acho que se a gente começar a ler o livro tem que saber muito a fundo dele e até é mais legal, é mais engraçado conhecer as coisas, assim, meio no susto então, é o seguinte Spanish Love Deception é um Inimacy Lovers que é inimigos pra amante e também é fake dating ou seja, é uma pessoa que tá fingindo ser namorado ou esposa ou noivo de outra pessoa então, gente, basicamente o que eu sei sobre esse livro é que é uma moça que vai pra Espanha ou que é da Espanha e ela precisa por algum motivo que esse cara que ela odeia finge ser o noivo dela então, assim, dá pra ver que eu já não sei basicamente nada do livro, né mas, enfim, como eu falei antes eu acho mais engraçado quando a gente não sabe muito sobre o livro porque aí já fica uma coisa mais, assim, mais não sei, mais surpreendente na hora da leitura e, gente, assim eu realmente tô muito ansiosa pra esse livro por causa que esse livro fez muito sucesso mesmo então, assim, vai ser muito legal acho que vai ser bem bacana é isso depois nós temos um livro que eu simplesmente peguei aleatoriamente eu nunca tinha ouvido falar na minha vida é um livro gringo e esse eu, sinceramente não vou saber dizer pra você se tem no Brasil ou se tem especulações que vai vir pro Brasil eu acho que não, por enquanto mas, assim, eu fiquei bem interessada e, assim, gente sinceramente, como alguns outros aqui eu não sei nada sobre esse livro esse eu sei zero mesmo assim, não sei nem que tipo de coisa é se tratada eu só sei que a capa é muito bonita e esse livro se chama The Dark Infinity a capa é bem bonita, né é bonito eu vi alguém lendo no Twitter eu vi alguém que comentou sobre esse livro que tava lendo e etc e eu achei a capa bonita e eu não sei porquê eu fiquei com muita vontade de ler então, assim não sei se é uma fantasia não sei se é um suspense eu não sei o que é sinceramente não vou nem arriscar chutar porque senão eu erro e aí sai informação errada mas, enfim, eu não sei nada eu só sei que a capa é muito bonita e eu quero ler o próximo livro também é um livro gringo que não tem no Brasil esse, infelizmente mas eu espero que venha e ele se chama Magic Stupid and Poison se eu falar algum nome em inglês errado, assim, eu peço perdão, tá? mas é que a pronúncia da gata às vezes não funciona muito bem enfim, gente esse livro aqui eu também não sei muito mas pelo menos eu sei alguma coisa sobre ele então eu vou falar um pouquinho como vocês viram, a capa é muito bonita é uma duologia e é um tipo de fantasia assim, uma coisa mágica e a coisa que me deixou super animada pra esse livro é que a mágica do universo né, essa coisa de como a mágica funciona tem a ver com chá sim chá eu sinceramente não sei como isso funciona não sei qual é a relação não sei como onde, o que não sei mas a capa é muito bonita o sistema de magia com chá por algum motivo que eu não sei explicar e assim eu achei interessante e se eu não me engano tem representatividade LGBTQIA+, em algum momento eu não sei exatamente eu acho que foi mais ou menos isso que eu ouvi uma moça gringa falando sobre ele e eu achei bem interessante gostei da capa é uma duologia então assim eu acho que vai ser bom próximo livro dessa lista né, vamos ir rápido tocando né porque eu não sei muito mais o que falar sobre aquele livro porque eu não tenho muito mais informações então vamos pro próximo esse próximo livro é Mistborn muita gente já me indicou Mistborn de acordo com as leituras que eu faço com as fantasias que eu gosto já vi muita gente falando também que é um livro muito bom que é uma série maravilhosa de fantasia já ouvi falar que é uma coisa única assim que é simplesmente incrível muita gente da gringa fala muito e uma coisa que me deixa curiosa é que não tem mais a impressão dos livros aqui no Brasil de Mistborn infelizmente então por favor editoras republikem Mistborn então sim eu vou ter que ler em e-book mais uma lista que eu vou ter que ler em e-book mas enfim basicamente o que me chama bastante atenção pra ler Mistborn é porque muita gente já me recomendou eu já vi muito falar por aí sempre aparece pra mim direto e outra coisa que me chama atenção é que eu quero conhecer o trabalho do Brandon Sanderson que é o escritor de Mistborn ele deu um super bafafá no início desse ano um pouquinho antes no finalzinho do ano passado no início desse ano por causa que ele arrecadou muito dinheiro no Kickstarter que é basicamente uma assinatura que você meio que apoia um projeto então ele tá com um projeto de livro se eu não me engano e é uma coisa super grandiosa assim chamativa e muita gente muito dos fãs dele pessoas que gostam do trabalho dele apoiaram muito assim muito ferrenhamente então assim deu um super bafafá nas bookreads porque realmente foi uma coisa fora do comum e o Brandon Sanderson tem séries gigantescas então eu vi um vídeo de uma menina que tava falando sobre o melhor jeito de começar a ler Brandon Sanderson e ela falou que um dos melhores jeitos era ler Mistborn porque Mistborn é uma trilogia fechada que ele já terminou a trilogia já encerrou é isso e acabou e que é uma trilogia muito boa que anima a conhecer mais trabalhos do Brandon então eu fiquei muito animada e eu vou começar a postar Mistborn mesmo que faz muito tempo desde o ano passado já tem Mistborn na cabeça e eu nunca tentei ler então dessa vez eu sinto que vem muito aí sobre a história em si gente eu não sei muito só sei que é uma fantasia sei que é meio violento um pouco sei que é o de um menininho e eu recebo um spoiler horrível que é tipo assim o spoiler da última página do livro eu recebi toda vez que eu levo de Mistborn eu levo esse spoiler então por favor gente não façam isso eu recebi esse spoiler pelo comentário do meu vídeo do TikTok não façam isso gente por favor enfim né tirando as tristezas da vida eu vou ir na fé e eu espero que eu esqueça disso por mais que eu acho que eu não vou esquecer mas infelizmente fazer o que o próximo livro dessa lista é um livro que eu vi gente tendo recebidinho de editora e eu fiquei com invejinha não vou mentir para vocês porque eu quero muito ler esse livro pensei até em contatar a editora e tal mandando um e-mail quem sabe né mas eu acho que não vai dar certo então nem mandei nada fiquei bem quietinha aqui na minha esse livro é uma história de amor agredoso mais um livro com capa bonitinha com capa fofinha aqui nesse VR e esse livro gente ele tem tanto uma carinha de comfort book porque esse livro eu não sei muito mas eu sei que é um romance e é entre restaurantes rivais então assim é coisa com culinária com restaurante com família entendeu então é uma coisa assim que aquece o coração dá uma coisinha assim que vai aquecer o meu coração e eu tenho muita vontade de ler mesmo e se eu não me engano os personagens são asiáticos eu não tenho certeza é uma coisa assim vietnamita não tenho certeza se é mesmo mas eu acho que uma das personagens é enfim não sei exatamente mas eu tenho muita vontade de ler e a capa é muito bonitinha e eu amo romance então isso aqui é preciosidade né é o pote de ouro no final do arco-íris o próximo livro aqui já chegamos num livro assim que já sai um pouquinho dessa fase meio romance meio fofo por causa que esse livro aqui é um livro meio estranho o nome do livro é Manual do Assassinato para Boas Garotas gente esse livro foi recentemente publicado então assim o preço dele está meio salgado mas enfim esse livro ele estourou muito na gringa e eu até por um momento achei que ele não ia vir mas tipo estourou tanto que trouxeram então assim eu tenho que ler eu não posso deixar pra lá eu não sei também muito bem sobre o que é esse livro mas eu acho que vai ser muito bom dizem que ele é uma coisa meio suspense meio assim investigação tipo oh meu deus quem foi algo assim sabe uma coisa meio eu não sei exatamente eu sei que é muito bom dizem que tem muitos plot twists que você fica tentando resolver as coisas na medida que o livro vai passando mas que assim você não consegue acertar que é um super plot twists muito louco então eu tenho muita vontade de ler estourou muito na gringa e veio pro Brasil então eu tô com muita vontade de ler o próximo livro gente é um livro que eu não sei se eu vou ler e esse é o único da lista que assim eu não tenho certeza se eu vou ler que é uma coisa meio provisória assim que eu não tenho muita certeza mas que eu vou botar aqui porque quem sabe esse livro é Crepúsculo gente eu nunca li Crepúsculo na minha vida inteira uns trechos de alguns filmes assim quando passava na TV às vezes eu dava uma olhada então assim nem os filmes eu via não sei qual é a história eu sei que tem Flampiro o Lobo tem o Edward e só isso então eu tenho muita vontade de ler e ultimamente essa vontade foi crescendo muito de começar a ler Crepúsculo então assim eu tô com muita vontade só que ele tá aqui provisoriamente como eu falei por quê? porque eu quero ler o livro no físico então assim eu não quero ler no ebook porque eu já leio muito livro no ebook e assim eu tenho 99,9% de certeza que eu vou amar Crepúsculo porque eu adoro essas coisas com vampiro sobrenatural então eu tenho certeza que eu vou amar e eu queria ler no físico porque eu queria ter aqui pra ler e etc até queria ver se eu fazia um quadro aqui pro canal alguma coisa assim tipo meio vlog de leitura e etc lendo pela primeira vez Crepúsculo e eu acho que isso é muito legal só que eu quero ler no físico e assim gente eu sou uma pessoa muito da econômica tá? eu sou meio mão de vaca mesmo então eu tô esperando uma promoção realmente boa eu lembro que esses tempos ficou tipo por 13 reais e eu perdi a promoção gente eu perdi eu não consigo acreditar eu perdi uma promoção de Crepúsculo por 13 reais na Amazon então assim gente realmente foi uma perda muito grande da minha vida e agora ele tá por 30 então eu tô esperando um milagre acontecer e cair o preço mas enfim não sei eu só quero ler ele se for no físico então eu sou bem birrenta mesmo tá? eu não vou ler ele em ebook não enfim é basicamente isso é só um desabafo mesmo que eu quero muito ler mas eu não sei se eu vou conseguir ler porque eu quero comprar em físico e não tá acontecendo promoção desde o dia dos 13 reais mas enfim gente é mais ou menos isso o próximo livro e penúltimo livro dessa lista é Shadow of the Gods gente esse livro aqui é realmente um ponto de interrogação na minha vida na gringa tá explorando muito o segundo livro dessa série então assim é uma série que não dá terminada e Shadow of the Gods é o primeiro livro e são livros gigantescos assim são livros com 800, 900 páginas e assim eu fiquei com muita vontade de ler porque as capas são muito bonitas e eu não sei eu fiquei com vontade o único problema como eu já falei é que é uma série que só tem dois publicados ainda e vão ter mais livros então eu não sei se eu vou ler esse mês não sei se eu vou ler no próximo mês porque eu sou meio triste com essas coisas de série mas enfim eu tenho muita vontade de ler por causa que muita gente tá falando bem tá estourando em todo lugar na gringa tá todo mundo falando esse livro e parece ser muito bom e eu quero muito ler enfim gente não sei muito mais sobre a série isso aqui é uma fantasia isso aqui é uma coisa bem punk assim meio nerdola mesmo bem nerd e enfim é mais ou menos isso só isso que eu sei o próximo livro dessa lista é Atos Humanos da Hankang gente Atos Humanos eu não tenho muita explicação eu tenho um livro aqui há um tempinho já e eu quero muito ler ele eu tenho vontade de ler eu já li o livro da Hankang e eu li a Vegetariana então assim eu tenho muita vontade de ler eu amei a Vegetariana absolutamente amei a Vegetariana demais então eu comprei esse aqui apostando e eu acho que esse é muito bom também eu tenho muita vontade de ler eu gosto muito da Hankang então assim eu tô como muito ansiosa pra ler eu quero muito ler enfim gente é isso basicamente esse foi o vídeo foi um vídeo um pouquinho mais longo né mas enfim foi a minha TBR eu botei 10 livros dessa vez então assim não sei se vou conseguir mas se eu consegui parabéns enfim gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no canal deixa o like comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se tá afim de ler também alguma lista aí de leitura que você fez pro seu abril agora aqui na tela vão estar aparecendo minhas redes sociais então me segue lá a todos os lugares Twitter, TikTok e Scooby enfim é basicamente isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau tchau